Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Maria Vitalina. Espero que estejam todos bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de dendróbio. Eu vou mostrar 10 cores dos dendróbio nobles. Eu só vou falar dele porque não vai ter floração, os bichinhos comeram os botões, tá? Os poucos botões que deu. E vou mostrar a floração de 9. E vou mostrar os outros dendróbios, os demais dendróbios que eu tenho, tá? Mas as 9 cores do dendróbio nobre olho de boneca eu vou mostrar. E o décimo, como eu falei, não vai ter a cor para mostrar, vou só falar dele, tá? Então são 10. E vou mostrar os mais dendróbios, né? Que estão florindo aqui, tem para florir, tá bom? Vou começar aqui por esse dendróbio, esse aqui é o número 1. Esse dendróbio eu comprei no mercado, eu não tenho a ideia dele. Ele tem um leve perfume, gente. E é a segunda vez que ele florir aqui. Esse bubo aqui floriu ano passado e esse ano floriu de novo. E esse aqui é um bubo novo que veio, que deu sete flores. Deu sete flores aqui, ó. Só nesse bubozinho aqui. E olha o tamanho da flor. Tem mais de um mês que ele está florindo, assim, esse aqui, ó. Que floriu primeiro, já tem mais de um mês, tá? Hoje é dia 1º de setembro, né? É... Vou postar esse vídeo, acho que na segunda ou na quarta da semana que vem, tá? E vou mostrar antes que se chover, tem alguns que já estão passando a floração. Por isso que eu estou mostrando, porque depois vai vir mais floração. E se você é novo aqui no canal, quero te convidar a se inscrever, ativar o sininho, para estar sempre acompanhando o cultivo de plantas, né? De orquídea, de passeios. Que é uma terapia melhor de tudo para curar a depressão, ansiedade. Gente, o cultivo das plantas tem me ajudado muito na ansiedade. Eu não estou tomando remédio. Porque é tanta coisa que acontece, né? Às vezes tem problema de saúde na família. E aí a gente fica apreensiva e aí o cultivo das plantas me ajuda muito. Para não ter que tomar remédio. O meu remédio são as plantas. E deixa o seu joinha que ajuda muito, tá? O YouTube indicar os meus vídeos e me animar mais a gravar vídeos para vocês. Ó, o segundo é esse que eu estou mostrando e falando. Olha que lindo esse dendrópio, gente. Eles têm um leve perfume. Eu venho aqui de manhã e eu sinto um leve perfume aqui no dendrópio. O terceiro é esse aqui que só deu duas florzinhas. Esse aqui é muito fofo. Só deu duas flores. Aí esse aqui, então, tem bastante floração. Ó, bastante floração dele. Tem desse aqui que abriu todos, que eu acho que ele é o do mini. Que a florzinha dele é menor. E tem desse que a flor já é maior, ó. Olha só que lindo. Aí tem dessa cor aqui, que é do comum, do mini. Mais rosado, assim, branco. Com o labelo bem roxo. E já tem esse aqui com as pétalas mais roxo, ó. Mais lilás. Eu acho que esse botão aqui é do mesmo dele, ó. Fica assim com o botão roxo, né. Aí depois ele abre assim, ó. E aí tem esse... Esse branco que eu ganhei da menina que eu comprei os denfau dela, né. Que eu já mostrei no outro vídeo. Ele abriu todos os botões e continua aqui ainda, ó. Olha só que fofo que ele é. Olha só que fofo que ele é. Ó, por aqui tudo tem desse grandão, ó. E tem uns que tem, ó, haste floral e botões no mesmo bubo. Tem uns botões que os bichinhos comeram. Daí eu coloquei o... Burrifei o deninho. Como aqui, ó. Aqui ele comeu... Se era dois botões aqui, ó. Ele comeu o botão. Aqui tem mais pra florir. Deve ser do comum. Esse aqui eu não sei a cor dele ainda. É... Ó, bastante botões, né. Pra abrir. Dá um sol maravilhoso hoje. Mas creio que ele seja do comum ali. E seja desse aqui também, ó. Então, aqui eu já mostrei, né, as seis cores pra vocês, né. Desse. Esse ali com dois botãozinhos, com duas flores que abriu. Esse maravilhoso. O primeiro aqui, né. Os lilásinhos do comum lá, mais rosadinho. E esse aqui com as pétalas mais lilás. E o branco. São sete cores aqui. Que eu mostrei, né. Só aqui no tronco são seis. E vai vir mais florações. Eu quero mostrar pra vocês aí. As demais florações. São sete com essa aqui. Ah, é... Com esse roxo aqui tem uns que já estão passando a floração, ó. É... São oito. Esse lilás aqui, ele também é perfumado, tá. Daí o lilás já tem mais de um mês que tá... Florido aí. Então, ele já tá passando a floração. E o branco também. Tem só mais nas pontas, assim, dos bulbos floridos do branco. Com as pintas lilás. Que é o... Que é o nove, né. Esse aqui. E do que eu já mostrei ali no tronco dessa cor. Aqui tem bastante florido, que é do comum. É do mini. E aqui, como vai abrir depois, esses aqui, eles são do comum, mas da flor maior. Aí eu não sei se ele é do rosado ou se é das pétalas lilás, como eu mostrei lá no tronco. Então, aqui são nove cores com essa, tá. E esse branco aqui, ele floriu desde lá do início do bube, velho. Aí eu vou mostrar o replante pra vocês. Vou mudar o cultivo aqui dos dendróbios nobres, tá. Aí quando eu fizer o replante, vocês vão ficar sabendo daí como é que eu vou fazer. Vai ficar bem bacana. Aí tem tudo isso aqui pra florir. Esses bubos que eu acredito que... Logo teremos floração daqui. Não é muita, mas vai ter floração que daí é do... Que é desse aqui, só que maior a floração. Aí esse lilás aqui já tá passando, né. Por isso que eu tô gravando vídeo hoje. Não dá pra esperar pra florir tudo de uma vez. Mostrar tudo de uma vez, porque ele floria aos poucos. E eu acho bacana florir aos poucos, porque daí eu vou ter sempre floração aqui no meu jardim. Antes de mostrar as outras cores, a outra cor que é a número 10 do dendróbio de boneca, eu vou mostrar os dendróbios que eu comprei no Santa Clara ano passado, que são esse daqui, é o salmão, amarelo, laranja. É uma cor linda, ele carrega de flor. Esse aqui é o estardante, né. O estardante amarelo, olha só quanta floração, gente. Olha pra isso. Os bulbos que floriram ano passado, floriram esse ano. Esse aqui, ele tá só na argila expandida e na brita. E esse aqui já tá vindo muito brotação também, o estardante amarelo. Que lindo que ele é. Esse aqui é o dendróbio cassiope. O cassiope, eu já mostrei alguma floração e ele tá enchendo de botões. Ali ó, pra florir botões. Esse aqui não tá vindo floração ainda, não tem sinal de floração. Esse aqui é o anosmo variado álbum. Esse aqui ainda não tem sinal de floração. O outro estardante pink aqui ó. Tá cheio de flor. Depois que eu dei aquele banho dele, que tava com esses vegetais sujos. Bem grosso de sujeira. Eu dei um banho dele com detergente. Depois eu lavei com a mangueira. Olha só como cresceram os botões. Tá bonitinho aqui ó. Esse daqui é o anosmo. Deixa eu ver esse daqui. É o anosmo. Tá vindo botões aqui na... Na haste. Nova. É o anosmo tipo esse. Ó. Cheio de botõezinho. Por isso que não convém ficar pegando de qualquer jeito. Nessas nervurinhas assim ó. Do dendróbio. Porque por aqui tudo sai botões ó. E nesse bubu velho eu não vejo sinal de floração. Mas ele tá bem gordinho. Agora eu vou mostrar lá o demais dendróbio. E vou falar também pra vocês quanto... Quantos meses demora pra abrir os botões do dendróbio. Desde a formação dele. Do dendróbio nobre. Olho de boneca. Aqui estão na sombra agora ó. Pega o sol só pela manhã assim né. Aí o sol tá pendendo. Agora o sol virando. Ele vai pegar mais tarde só de novo. Dependendo como o sol vai virando tá. Então esse aqui é o de número 10. Esse aqui é o branco. Com o labelo bem roxo. Bem escuro tá. Aí não tem floração dele. É porque o bichinho veio aqui. Com mais que eu cuidei. Mas comeu ó. Comeu os botõezinhos. Então esse daqui é o número 10 do dendróbio nobre tá. Aqui vai vir em floração. Então depois que ele aponta assim os botõezinhos. O dendróbio nobre ele leva assim menos de dois meses pra floreir tá. Então é aproximadamente dois meses. Depende do dendróbio. É um mês e 15 dias. Ó. Como esse aqui ó. Esse aqui. Foi mudinhas que eu plantei no ano retrasado. Daí no ano passado não floriu. Aí nesse ano eles estão florindo. Ó. Ó. No início de agosto. Eu mostrei ele assim como aquele botõezinho menor ali ó. No início de agosto. Agora dia 1º de setembro. Ó. Ele tá assim ó. Então daqui menos de 15 dias ele já vai tá aberto tá. Então é aproximadamente dois meses tá. Menos de dois meses eles floreem os dendróbio nobre tá. Pra você que perguntou aí tá bom. Eu até respondi lá no comentário né. E aí vamos aguardar os próximos botões abrirem pra mostrar de novo. Fazer outro vídeo maravilhoso. Espero que tenham gostado. Obrigada e saúde. E sucesso em tudo na vida de cada um.